Esquerda 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 e Direita Mopiou Infante verde de guerra Que deixou sua morada Vai tremer agora pelo Sua machada em escravo Quem descende do caminho Quem descende do caminho Nunca pode guerrear Infante piquei carril Com Bisu é de separa Com Bisu é de separa É capa operacional Somos homens na mochila A facete é incantil Nossa força é combatil Tá na ponta do fuzil Vamos fogo envolver E no combate aproximar Não fazemos inimigos Peço perdão pros seus pecados Peço perdão ajoelhado Segunda Brasil